Sanarita As malvadas no ar sozinho animais Olha a saudade da tua voz salienta Ela falando em decente Bota a voz, bota a voz, assim Ai, 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 ai Gosto que você seita com escarne marreta No urdeu você faz Ai, 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 ai Gosto que você joga com ela de perigosa Gêmea de rebonde faz Ai, 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 ai Gosto que você seita com escarne marreta No urdeu você faz Ai, 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 ai Gosto que você joga com ela de perigosa A safadeza é bom demais Ai, 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 ai E no brilhante, ele vem serviços e construções Capitão, penobocana, recife E no portão, enchendo os salões Andrada de transporte Zéu com modas Vou me sentindo carente O meu canal se ligou Bota a saudade da gente No bato, bota o terror Saudade da cê tá na mão rada Vai, que tá na mão rada Gostosinha demais Olha a saudade da tua Vou sair até lá falando Bota vai, bota vai Vem Ai, 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 ai Gosto que você seita com escarne marreta No urdeu você faz Eu gosto que você joga com ela de perigosa A safadeza é bom demais Ai, 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 ai Gosto que você seita com escarne marreta No urdeu você faz Ai, 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 ai Gosto que você joga com ela de perigosa Gêmea Ai, 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 ai Vai ser Adriano Barbeiro Barbearia novo visual Louveria doce virem d'água Ouvir o posto dos sons Ouvir o posto dos sons Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas também no dinner romance desapegado Só vai me usar, que eu já tô se irritando Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Na minha mente assim online, mani Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te irritar Entendendo a sua mente, só não tem que comprar Assim, ela joga checa, na peça ela treme Não tem compromisso, mas rebola pro moleque Rebola, rebola, se joga, vá Eu atrodejo o seu cavalo, comecei ao juver, tá curando Eu atrodejo o seu cavalo, comecei ao juver, tá curando E aí? Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas também no dinner romance desapegado Só vai me usar, que eu já tô se irritando Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Se game ela supera, já entrou na minha mente Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te irritar Entendendo a sua mente, só não vem de compromisso Me dá isso e já se enche Ela joga checa, na peça ela treme Não tem compromisso, mas rebola pro moleque Se já se enquende O seu cavalo, comecei ao juver, tá curando Se já se arrumando o seu cavalo, comecei ao juver, tô me sinto Em minha voz, em meu coração É me dançando o seu cavalo, comecei ao juver, tá curando Olha a Jovãozinho do 30, tá curando Eu eu eu, eu relacinho, eu quero, eu quer Se minha voz, me as pessoas tem pra mim Abraço meu patrão, Pedro Afonso Meio de Informaturas ��, atrasada, 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 atrasada Essa vai pra bater nos paredões, papai Vai gostar as teclas A vida de papai chegou, hein Vem Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Que vem dançar o meu pisejo, som de paredão E as bebês senta pro chefe Então vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Que vem dançar o meu pisejo, som de paredão E as bebês senta pro chefe Então vem cair no desmantelo, aumenta o som aí Que hoje a faixa é sem limite, tem virose E o uísque, sem esbota é pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me desmantelar Vai gostar de teclas Vai gostar de teclas Presão de paredão, rapaz Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu pisejo, som de paredão E as bebês senta pro chefe Então vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu pisejo, som de paredão E as bebês senta pro chefe Então vem cair no desmantelo, aumenta o som aí Que hoje a faixa é sem limite Tem virose, deu isso, desmanto é pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me desmantelar Vai, menino Ai, menino Ai, ai Chama E vem chegando, vem chegando na roda do momento Aqui ninguém fica parado sem jogar no movimento Assim, tiquirão, forró, vai! Vai lá pra cá, meu DJ, vai, vai, vai! E vem chegando, vem chegando na roda do momento Aqui ninguém fica parado com a cola, vai, germão! Tchau! Vai! Vem pra cá, não, para aí não! Com meu DJ aqui é só, vem, vem, vem! E vem chegando, vem chegando na roda do momento Aqui ninguém fica parado sem jogar no movimento Assim, vai, menino Assim, vai, vai! Vai lá pra cá, meu DJ aqui é só de paredão! E vem chegando, vem chegando, calma! E se lavana, pensa e não me está nada Assim, vai lá pra cá, meu DJ aqui é só de paredão, velho! Vai lá pra cá, não, boy! E se jogar no movimento Assim onde ferece, quero salão A cabine de aqui é só de parede E vem chegando, vem chegando a nova hora Fica parado, cê já gostou? Assim onde ferece, quero ver você Olha, com meu DJ aqui Chama, vai Olha o Marcelo aqui, duvidosa Chama, vai, vai Olha o Marcelo, vai, vai Chama, vai Olha só, vai, papai Pou, pou, pou Pou, pou, pou Pou, pou, pou Pou, 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 pou Pou, 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 pou Pou, 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 pou Ele se tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu O bom vaqueiro Seu grande amor E os dois herdeiros Já tá faltando Faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom laqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom laqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros Grana confere aí, já me confere aí, é tanto as cabeças brigadas quanto eu já perdi A terra tá sobrada, é o meu net do alto, ou tu não imagina o que tá faltando Onde já se viu o bom laqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom laqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros Siga no Instagram, Fabio Moral, oficial Ô, corrosa Em nome de Ricardo, o CD é mixagens É Tio Cedês É que só nós delas Ô, corrosa Siga Ela tá soltinha, brota na vaquejada É bola na raba, a vaqueira é pressão Com a zaqueirinha que cai e não para Vaqueira safada, deixa o vaqueiro doidão Ela tá soltinha, brota na vaquejada É bola na raba, a vaqueira é pressão Com a zaqueirinha que cai e não para E na safada, deixa o vaqueiro doidão Ela tá soltinha, brota na vaquejada É bola na raba, a vaqueira é pressão Com a zaqueirinha que cai e não para Vaqueira safada, deixa o vaqueiro doidão Ela tá soltinha, brota na vaquejada É bola na raba, a vaqueira é pressão Com a zaqueirinha que cai e não para E na safada, deixa o vaqueiro doidão Oh, 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 oh É mais ou menos assim, ó Vai! Galega safadinho, hoje tu quer sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de pente alongado e bigode fininho Galega safadinho, hoje tu quer sentar, vai Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de pente alongado e bigode fininho Pede com carinho Mas tu podendo escolher, ele me fez usar, baby Me fez usar, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado e bigode fininho Assim tu me fez usar, baby E eu, e eu, e eu, e eu Em nome de MS, Bebino, de parceiro Max, o Mano Luciano, tamo junto Abre a sua galera da ótica, assim, ó O na pegada do moleque é assim, ó Vai! Olha galega safadinho, hoje tu quer sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de pente alongado e bigode fininho Galega safadinho, hoje tu quer sentar no sigilo Vou te chamar de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Tô de pente alongado e bigode fininho Pede com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Olha galega safadinho, hoje tu quer sentar no sigilo E ele me fez usar, baby Me fez usar, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho Tô de pente alongado e bigode fininho Assim tu me fez usar, baby Olha a pegada do moleque Me fez usar, baby Alô amigo Raposão Esse sim faz a festa Joga o bracinho, você que dá abração aí Papai, você é da minha banda É, nós somos de Palauro Com muito prazer Bora meu parceiro, Iago Cedês Em nome de TM Promoções Meu parceiro do Miranda Tamo junto, hein Oh, essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Ela só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança E no fim da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Com as tuas amiga piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra pôr de cabana Fica respondido Você tá aí tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançador de cabana Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Com as tuas amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver com a bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança Salve aí, manda ao vivo Você tem a pressão do Donny Boy Em nome de TM Provações Que é o Marcelo do Miranda Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Ela só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança E no fim da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Com as tuas amiga piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra pôr de cabana De carro esportivo Você tá aí tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançador de cabana Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa Com as tuas amiga piranha Ela quer se envolver Envolver com a bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança No fim da noite Ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa Com as tuas amiga piranha Ela quer se envolver Envolver com a bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança No fim da noite Ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa Com as tuas amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver com a bunda balança Ela quer ir pra minha cama E esse sim faz a festa Joga na brecha Do money boy É Passa no jardimão oficial Lebrecha com apostas esportivas É o pão da cabelos Deu cima Frango do pecante Tá junto com nós Pra quem não sabe de onde veio Qualquer caminhão lá Alô, tô de bom Volta a marcha reduzida Aqui nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Nós não podemos mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Apluma no meio do mundo Bota pra fazer poeia E se não der certo Não lê Já sou errado Quem não sabe de onde veio Qualquer caminhão é lado Bota pra atorar Bota pra temer As negra tão rebolando Deixa o grau bater Puxa pra riba Chama na pressão As negra tão endoidando Tão jogando o rabitão Bota pra atorar Bota pra tremer As negra tão rebolando Deixa o grau bater Puxa pra riba Chama na pressão As negra endoidou Tão jogando o rabitão Qualquer caminhão lá Mas eu não sei pra onde eu vou Raqueiro rei da roda Bota a marcha reduzida Aqui nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Nós não podemos mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Apluma no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se nada é certo Não ligo Já sou errado Quem não sabe de onde veio Qualquer caminhão é lado Bota pra atorar Bota pra tremer As negra tão rebolando Deixa o grau bater Puxa pra riba Chama na pressão As negra tão endoidando Tão jogando o rabitão Bota pra atorar Bota pra tremer As negra tão rebolando Deixa o grau bater Puxa pra riba Chama na pressão As negra endoidou Tão jogando o rabitão Oh 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 Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é quem quer esperar Olha que quando o sol raiar, vem me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira, chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, joga o rabedão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Alvinha, essa peguinha, tu tá perdendo a lenha E vem com o Danny Boy, que é farra todo dia RASGÃO! Olha meu parceiro do Miranda! Olha aí, ó da TM Promoções, nós somos de Mandalupe com muito prazer Olha aí, alguns CDs, Lebrechau, apostas esportivas Amanda Cabelos, Alô, Salmo Jardim, é o meu oficial! Olha que quando o sol raiar, vem me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira, chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, bota a mão no chão Quando eu toco o piseiro, ela desce até o chão Alvinha, essa peguinha, tu tá perdendo a linha E vem com o Danny Boy, que é farra todo dia Regaça a rua Esse sim faz a festa Ô, prexão, papai! Aí, ó, galera da Pizzaria Três Irmãs Verdurão do da Gildo, Alô Deus e Mafrango Crocante da Godões Mais uma pra bater nos parelhões aí, ó Joga na pegada, menino Vai, grita as teclas E assim, ó Eita nega maluca, eita nega safada É créu no balanço, é créu na jogada Eita nega maluca, eita nega safada É créu no balanço, é créu na jogada Vou te pegar no créu, você vai ficar na minha Três, na minhatteia, dançando a pisadinha Vou te pegar no créu, você vai ficar na minha Três, na minhatteia, dançando a pisadinha Captinha pra cadinha, рыcadinha, porcadinha Ai, papinha Créu Captinha pra cadinha, porcadinha,おい um papinho Créu Me é no créu, créu, créu Vou pegar minha vizinha No quartão, no banheiro, na cama ou na cozinha No créu, créu, créu Você vai ficar na minha, nós vamos quebrar a cama e a mesa safadinha No creu, 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 vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro, na cama ou na cozinha No creu, 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 você vai ficar na minha, nós vamos quebrar a cama e a mesa safadinha Vai, Gustavo Tecla, olha a pressão de paredão aí Se a pisadinha chama é gada, repertório novo aí Eita nega maluca, eita nega safada, é creu no balanço, é creu na jogada Eita nega maluca, eita nega safada, é creu no balanço, creu na jogada Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha, preso na minha teia, dançando a pisadinha Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha, preso na minha teia, dançando a pisadinha E é no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha No quartão, no banheiro, na cama ou na cozinha No creu, creu, creu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama e a mesa safadinha No creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha No quartão, no banheiro, na cama ou na cozinha No creu, creu, creu Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama e a mesa safadinha Ô pressão Joga na pressão dos paredões meninas